É galera, a Rupi mandou mais coisa pra nós, não foi só o quadro não, vamos ver o que é isso aqui, não dá nem pra saber hein, bora a briga ver o que é Everybody now I just won't Everybody now Tchau, tchau. 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 um dente, se caso desgaste a coroa, então é BCD-34, então é muito fácil de achar no mercado as coroas de BCD-34 dá pra, ah, quero botar uma coroa de 32 dentes dá pra colocar também, uma de 38 se quiser maior, enfim BCD-34 é um BCD que tem várias coroas é mais fácil de achar coroas de BCD-34 enfim, gostei pelo peso lógico, se fosse mais deve ser melhor mas achei o peso dele bom ainda não tô achando um chumbo da vida um chumbo, né, mas ó vocês puderam ver aqui o eixo dele, ó tá aparentando ser bem grosso também, o eixo a grossura dele aqui, ó é galera, esse pé de vela aqui tá aparentando ser bem forte mas eu acredito que seja, né, porque a qualidade desse pé de vela aqui já tava impressionando bastante não esperava tanto desse pé de vela, né, achei que não ia ser tão bruto assim pelo que eu vi nas fotos, sim, mas me impressionou mais ainda, né, acabei gostando bastante vou deixar o link dele na descrição, galera pra quem quiser eu comprar esse pé de vela aqui usa o meu cupom que é RUPIHIDER15 né, que... cara, vocês vão pegar o pé de vela por um preço muito mais abaixo com o cupom de 15% de desconto e aí, o pé de vela como ficou? é isso então, rapaziada o pé de vela top demais e falou!